Primeiro voto vai para... Primeiro da Flávia... Débora! Ai, 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 Débora! Débora, a gente tem nosso primeiro voto. Vamos para o segundo... Deixa viradinho, deixa viradinho. Pode ser o Guto? Então, o segundo voto de hoje... Guto vai para... Débora! E o terceiro voto vai para... Débora! E Débora é a grande vencedora... Do Minas Talent Show! Isso sempre me assusta. Débora, um passo à frente. Meu Deus! O microfone é seu. Está feliz? Sou muito feliz. Obrigado, meninos. Obrigado, obrigada. Eu não tinha que falar. Muito obrigada. Muito obrigada. Gente, com vocês. Beijo, Maranhão. A gente vai embora já? Vamos embora? Vamos embora. Até sábado que vem. Tchau, tchau. Deixa a Débora. Vai, Débora. Nosso novo talento. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.